Bom dia, domingo chegou, glória a Deus por isso. Prazer de falar com você e de ter a expectativa de que mais um programa vai falar e falar profundamente e falar profundamente pra valer mesmo ao seu coração. Eu nesse programa tenho a proposta de lhe apresentar uma mensagem muito forte de Deus e no final do programa eu quero falar um pouco sobre correria. Como é que está a sua vida? Está muito corrida? Muito acelerada? Eu queria conversar um pouco com você sobre correria. E se você está ansioso com a vida assim, de muita agitação, então pra você essa palavra vai ser muito importante. Tá bom? Liga agora com um amigo seu, manda um WhatsApp. Ei, liga aí na Bandeirante, assiste aí o Pastor Josué no programa Tempo de Atitude. Tenho certeza que você vai produzir algo bom na vida de alguém que você ama. Você quer produzir algo bom nesse domingo de manhã? Mande agora um recado. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queria te fazer uma pergunta bem pessoal. Em que hora você está dizendo para Deus, eu primeiro? Você sabe que mesmo os cristãos fazem isso. Em que hora você está dizendo, Deus, vou viver para o Senhor, mas primeiro deixa eu casar. E como eu não casar ainda, eu vou transar. Aí quando eu casar, eu vou ser santo. Remido e lavado no sangue de Jesus. Quando estão dizendo assim, Senhor, eu vou te servir. Mas vou te servir depois que eu fizer minha independência financeira. Enquanto isso, eu vou fazer tudo quanto é falcatrua do mundo para ganhar dinheiro mesmo. Meus amigos da Lava Jato, está tudo preso, tudo legal, tudo meu amigo. Mas eu me safei e eu estou aqui pelas beiradas ainda pegando mais sobrinha. Quantos estão dizendo, Senhor, quando eu terminar minha faculdade, quando eu terminar meu mestrado, quando eu terminar meu doutorado, quando eu terminar meu curso, aí, aí, Senhor, se preparem, Senhor. Se prepara que eu vou estrelar o filme da sua história. Se prepara, Senhor, que eu vou ganhar as multidões. Eu vou revelar a Tua glória. Eu vou orar muito. Eu vou acordar de madrugada para orar. Mentira. Quando você acabar esse negócio aí, você vai fazer outro negócio e Deus se congelar de novo. Porque se Deus não é o primeiro hoje, não vai ser o primeiro amanhã? Claro que não. Deus é o primeiro independente do seu alvo pessoal. Quantos estão dizendo, Senhor, deixa eu pagar minha hipoteca, deixa eu construir a minha casa. Senhor, agora eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que pagar a minha casa. Quando a minha casa ficar pronta, meu Deus do céu, diabo, se prepare. Estou chegando. Marcelinho, pé de fogo, está chegando. Carlinha do azeite está chegando. Não tem para o diabo. Mentira. Quando você acabar de construir a sua casa, você vai virar para ela e falar assim, bem que eu podia morar em outro bairro, não é? Queridos irmãos, Jesus contou uma outra história. Ele disse que um rei planejou um banquete, saiu a convidar um monte de gente. Está lá em Lucas capítulo 14, do versículo 18 a 20. Ele foi convidando, convidando. Sabe o que aconteceu? As pessoas não foram para o banquete do rei. Gente, banquete do rei é comida boa. É bebida boa. Um lugar glamuroso. Tem orquestra de primeira. Os assentos confortáveis. Tudo é servido, olha, na mãozinha. Mas muita gente recusou o banquete do rei. Por quê? Por quê? Ah, queridos. Um disse assim, Olha, eu acabei de comprar umas terras e eu preciso vê-las. A desculpa dele para não ir para o banquete do rei foi a riqueza. O outro disse assim, Olha, eu tenho que arar o meu campo. A despesa dele para não ir para o banquete do rei foi o trabalho. O outro disse assim, Eu acabei de casar. A desculpa dele foi a esposa. Qual é a sua desculpa hoje para não se dar a Deus? Passou? Teve uma época da minha vida que eu senti esse negócio bem forte, mas passou. Pois é, eu queria te convidar hoje a botar o primeiro amor. Eu queria te convidar hoje a pegar um... Uma tocha e acender a chama do teu coração de novo. Não dá para viver o reino de Deus sem paixão. Sinceramente, para viver sem paixão, eu preferia não estar aqui. Para viver sem paixão. Qual é a graça? Para falar daquilo que parece inatingível? Para falar daquilo que parece... Quando eu falo do reino de Deus com prioridade e com recompensas dentro da gente, fora da gente, nesse momento e pela eternidade, eu falo porque eu acredito. Eu falo porque é a coisa que mais me empolga. Pastor, mas se eu te desse uma cobertura no principal condomínio da Barra da Tijuca, com três limousines na garagem e comida gratuita no restaurante que você quiser a semana inteira na Barra da Tijuca. Não te empolgava, não? Não. Poxa, que graça que tem de comer tão bem assim todo dia. Tem que ter o dia do mexido. Tem que ter. Qual é a graça de morar nesse palácio todo assim? Tem que ter um prazer de conquistar alguma coisa. De comprar uma almofada nova, de decorar, de botar um quadro, de falar que ficou mais bonito ali. Sei lá, acho que a vida requer da gente um sonho a mais, um detalhe a mais, em cada momento. Querido, minha pergunta para você é, que desculpa você está apresentando a Deus, por se colocar em primeiro lugar e deixar Deus em segundo lugar? Quero lhe contar um segredo. Se você colocasse Deus em primeiro lugar em sua vida, Ele cuidaria de tudo mais para você. provérbios 3, versículo 6, olha esse texto, olha para esse texto, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso é tudo. Coloque-o em primeiro lugar e Ele endireitará as suas veredas. Gente, olha o que diz o texto, é a Bíblia Sagrada, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Coloque em primeiro lugar e Ele endireitará as suas veredas, suas veredas matrimoniais, suas veredas com seus filhos, suas veredas financeiras, suas veredas empresariais, suas veredas dos traumas que você traz no peito. Deus quer endireitar, mas primeiro, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Queridos irmãos, não conheço ninguém que não queira ser bem sucedido. Você também quer, é lógico que você quer. A Bíblia diz, como bem aqui, em tudo que fizer, coloque Deus em primeiro lugar. A primeira questão da vida é, o que Deus quer? Ele quer você em sua totalidade. Você não é uma torta, e que você dá um percentual, um pedacinho de torta para Deus. A segunda pergunta é, o que é preciso? O que é preciso para não desperdiçar a minha vida? O que é preciso para eu ser tudo que Deus quer que eu seja? O que é preciso para eu desenvolver todo o meu potencial? Bem, vou lhe dizer em apenas uma palavra, e essa palavra não é gostosa não, prepare para uma palavra que não é gostosa. Se prepare para uma palavra que você não gosta, talvez uns poucos aqui gostem. Para você não desperdiçar a sua vida, você precisa da palavra disciplina. Disciplina. Queridos, discípulo e disciplina, duas palavras que andam juntas. Para ser discípulo de Cristo, tem que ter disciplina. 1 Timóteo 4,7 diz, seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade. Seja disciplinado. O que é piedade aqui? Piedade aqui é a atmosfera de Deus no controle da sua vida. Piedade aqui é uma vida de devoção a Deus. Piedade aqui é uma vida de entrega a Deus. É uma vida de total reconhecimento, que dEle vem a sua provisão, a sua vitória. Que você não é isso que você acha que é, ou que dizem que você é. Você é o que Deus permitiu que você fosse. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Ah, queridos. O que quer dizer disciplina, pastor? Disciplina. Ouça isso. É gratificação adiada. Repete comigo. Disciplina é? Disciplina é? Gratificação adiada. Como assim, pastor? Disciplina é eu ter uma atitude sem olhar para o meu momento. Sem olhar para o que eu quero, para a minha vontade, para o meu desejo. Disciplina é eu fazer um ato por entender que ela tem uma gratificação. Por ser o ato correto, o ato certo, o ato justo, o ato que agrada a Deus. E aí, a gratificação vai vir. Alguns de vocês, alguns de vocês, nem precisam dessa definição, porque são muito disciplinados, mas alguns talvez não sejam. Talvez alguns planejem seu dia, estão sempre no horário, são conscienciosos em seus hábitos de trabalho. Outros são disciplinados com cuidado com o corpo, nunca falta uma sessão da academia, faz parte de sua rotina, de sua agenda. Outros não perdem o programa favorito, são disciplinados para ver as notícias. É naturalmente, muitos de nós, não perdemos uma refeição, são disciplinados para comer, comer muito. Meus amados, você é disciplinado em determinadas áreas, em outras não. Você sabe em que áreas você é disciplinado? Você é muito disciplinado para algumas coisas, para outras não. Em quais áreas você é disciplinado? Você sabe? Você as reconhece? Sabe, existe uma outra palavra para disciplina. E a gente gosta muito da outra palavra. Disciplina a gente não gosta muito não, mas da outra a gente gosta. E a palavra é hábito. Hábito. Diga-me o que você faz habitualmente, e eu vou lhe dizer ali o seu caráter. Diga-me o que você faz habitualmente, e eu vou lhe dizer. Onde está o seu foco de vida? Em que você é disciplinado? Em que você é relaxado? Diga-me os seus hábitos, e direi quem você é. Querido, se você deseja mudar de vida, tudo o que tem a fazer, é mudar seus hábitos. Veja bem, um dos maiores alvos dessa campanha de 40 dias, é mudar seus hábitos. É levar você para hábitos que realmente providenciem de Deus, resposta para o seu dia a dia. Que realmente conduzir a intimidade com Deus, que realmente levem você a ter uma atitude mais positiva em família. Que levem você a ter uma atitude mais sábia no trabalho. Que levem você a ter mais estratégia e mais sabedoria nos negócios. Que levem você a não desconstruir relacionamentos, amizades, por pura falta de bom senso. Nosso objetivo, nesses 40 dias, é revelar que hábitos você tem, e quais você não deveria ter. E quais você precisa insistir em ter. Porque os seus hábitos, são mais do que manias. São a sua vida. Veja o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,7. Na Bíblia viva, diz assim. Seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade. Eu gosto dessa versão. Com o propósito de alcançar. Alcançar a piedade. Tudo na vida envolve exercício. Se eu quero mais músculo, eu tenho que exercitar. Se eu não quero ter distensões, eu tenho que exercitar. Se eu quero aprender a bater, a digitar no computador rápido, eu tenho que treinar. Se eu quero aprender a desenhar, eu tenho que treinar. Tudo na vida treino. Se eu não sei falar coisa bonita para a minha mulher. Porque a minha família era muito seca. Todo mundo falava, qual é? Pareciam uns monstros, um chureque falando um com o outro. E a sua mulher, ela vem de uma família que fala. Oi, papai. Oi, princesa do pai. Mamãe. Boa noite, Beriel. Quem riu tem mais de 40 anos. Você tem mais de 40 anos. Fica tranquilo que eu já sei a sua idade. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Era um seriado que eu nem lembro mais. É velho esse negócio. Irmão, você precisa entender claramente, mas claramente, que esse cara, que era um brucutu em casa, ele pode aprender a falar, eu te amo. Ele pode aprender a falar, tá bom, querida. Quase que não sai. Tá bom. Querida. E ele vai melhorando, ele vai melhorando. Cada um de nós, pode se exercitar numa área e melhorar. E eu quero falar de dois exercícios. Dois exercícios espirituais. Um, é o que eu chamo de disciplina do deixar pra lá. Isso significa que você deixa coisas pra lá. Porque não consegue adicioná-las a uma agenda já carregada. Se não abandonar outras coisas. A disciplina é, você vê na sua agenda, o que não presta pra você. Queridos, Hebreus 2 e 1 diz. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, não é só de pecado que nós precisamos nos livrar, não. O pecado nós temos que largar, mas não é só pecado, não. São dos pesos. São agendas cheias. Manias que temos. Coisas que fazemos no automático. Chegamos em casa e já é automático. Tuf! Na televisão. E não nos damos conta que uma hora e meia vai se perder. E a gente podia ter lido Bíblia meia hora. Podia ter orado 15 minutos. Ainda dormia 45 minutos antes. Aleluia! E aí acordar 6 horas da manhã para orar ficaria mais fácil. Com uma hora mais de sono. Aleluia! O exercício exige o deixar para lá. O deixar para lá. Você tem que abandonar. Desembaraçar. Coisas que são pesos na sua vida. Algumas coisas na vida que não são necessariamente erradas. São apenas desnecessárias. Queridos. A Bíblia diz. Para crescer. Você precisa aprender a dizer não. Seja de vós falar. Sim, sim. Não, não. Você tem que saber falar sim. Mas tem que aprender a falar não. E quem não sabe falar não. Dança. Porque a sua agenda vai lotando, 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 lotando. E os hábitos que você precisa. Não tem mais vaga na agenda. Ela está lotada de coisas. Pastor, mas eu tenho um grupo de amigos meus. Que a gente encontra toda quinta-feira. Para bater um papo. Trocar ideia. Não sei o que lá. O que rola nessa conversa? Pô, a gente fala do futebol. A gente fala do trabalho. A gente fala da política. A gente fala da... Ian, beleza. Está conseguindo orar? Ler Bíblia. Está beleza? Não, não estou. Corta. Ou então transforma em uma reunião de oração. Pastor, eu jogo uma pelada. É mesmo? Pô, legal. Também gosto de jogar pelada. Fui pregar em Foz do Iguaçu. Aí cheguei lá sexta-feira. Os caras falaram para mim assim. Pastor, quando acabar a programação hoje, dez horas da noite. Nós vamos sair para jogar uma pelada. Falei, pelo amor de Deus, meu irmão. Não me deixa fora disso não, que isso é de Deus. Isso é de Deus demais, rapaz. Eu estou sem chuteira. Vai no Paraguai e compra para mim. Dá um jeito aí. Eles me arrumaram na chuteira. Fomos jogar bola onze horas da noite. Irmão, jogamos até uma e meia da manhã. Aleluia. Que dia bom. Dia especial. Dia festivo no meu coração. Adoro, adoro. Só que é o seguinte. Tem pelada. Você tem que chegar uma hora e meia antes para botar o nome na lista. Aí você espera uma hora e meia. Aí depois começa a pelada. Mais uma hora e meia. Duas horas. Aí quando acaba a pelada, tem a resenha. Resenha pós-pelada. Mais uma hora. No final, quatro horas do dia. Não é pelada. Ah irmão, não dá não. Você está ficando pelado de tempo. Aí não dá. Aí não dá. Nós temos que saber dosar as coisas. Uma das razões pelas quais achamos difícil abandonar atividades. É porque ligamos nossa identidade a elas. Mas se você levar a sério o cumprimento do seu propósito de vida. Sobre o que vamos falar. Você precisa abrir espaço para Deus em sua vida. Se você vai dar espaço para Deus em sua vida. Você vai ter que fazer alguns cortes na sua vida. Algumas coisas boas. Não pecado. Coisas boas. Você vai ter que cortar. Um bom exemplo disso é Lucas 10. Quando Jesus está na casa de Marta e Maria. A Marta faz a comida para Jesus. Fez uma lasanha. Uma lasanha de berinjela maravilhosa. Que ela fazia com gratinada em cima. Pelo amor de Deus. Coisa divina mesmo. Divina mesmo. A Marta cozinhava muito. Ela fazia um. Uma. Um. Um. Um suflê. De amora. De sopremeza. Negócio de doido cara. Ainda tinha mel silvestre. Negócio bacana pra caramba. E Jesus adorava ir lá. Porque Jesus não gostava de comer comida boa ou não. Quando Jesus ressuscitou. Ele fez o que com os discípulos? Um. Churrasco. Churrasco. Comer um peixinho assado com os discípulos. A brasa já está aqui. Vamos assar. Oh bom mesmo. Paravilhoso. Jesus curtia as coisas da vida. Curtia. Jesus deixou pra gente um mandamento que é o batismo. É o quê? É um mergulho. Mergulho é bom demais. Sensação de liberdade. Coisa boa demais. Deixou com a gente. A ceia do Senhor. Pão e vinho. Comida. Comer é bom demais. Comer. Hoje eu acordei de manhã pensando. Sorvete e tapioca. Sorvete e tapioca. Sorvete e tapioca. Sorvete e tapioca. Meu Deus do céu. É quase um chamamento divino. Chegou na hora do almoço. Eu procurei um sorvete e tapioca. Comi uma bola de sorvete e tapioca. A minha vontade era comer cinco bolas. Mas por causa da economia gastronômica. Falei uma só. Jesus gostava disso. Deixou um mergulho e uma comida. Como ordenança para a igreja. Quem disse que a vida cristã tem que ser só a dureza? Meus amados. Marta cozinha bem. Limpa a casa. Jesus adorava estar naquela casa. Mas ela faz uma crítica a sua irmã Maria. Ela diz. Jesus. Maria. Está aí aos teus pés. E eu aqui trabalhando. Limpando a cozinha. Fazendo tudo. E Jesus disse. Marta. Marta. A melhor parte Maria escolheu. E esta. Não lhe será tirada. Ele não falou. Que Marta estava errada. Afinal de contas. Ele comeu da comida que ela fez. Afinal de contas. Ele deitou na cama que ela preparou. Afinal de contas. Ele usou o banheiro que ela limpou. Ele só disse. Que tem prioridades. Que naquele momento que Jesus estava presente. Não havia nada mais importante do que ficar com ele. Quando ele fosse embora. Se limpava a casa. Mas Marta tinha toque. Ela tinha toque. Ela não podia ver uma coisa no fogão. Ela não podia ver uma coisa na pia. Tem que fazer. Tem que fazer. Jesus falou. Calma Marta. Primeiro fica aos meus pés. Depois faz o restante. Sabe qual é o seu problema? Você está crescendo na vida. Está ganhando dinheiro. Parabéns. Legal. Gosto de ver gente determinada. Que gosta de ganhar dinheiro. Aqui. Mas se Deus não for prioridade na sua vida. Você está ganhando esse dinheiro para quê? Para se perder. Porque dinheiro estraga o coração. Dinheiro estraga o coração. A não ser que o seu coração esteja em Deus. Aí o dinheiro vem como servo do seu coração. Seu coração está em Deus. O dinheiro é servo de Jesus. Mas quando o dinheiro vem. E o seu coração não está em Deus. O dinheiro vem para o trono. Tuf. E ele domina a sua vida. Queridos irmãos. Não fique tão ocupado no serviço. Você vai viver uma média de sabe quantos dias na sua vida toda? A média. 25.550 dias. A média da vida humana. 25.550 dias. Eu posso pedir 40 dias para investir em descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Eu posso pedir você deixar para lá algumas coisas. E você priorizar Deus. Por 40 dias. 40 dias. Para quem vai viver? 25.550. Pegue na tua agenda do Google lá. Se você tem agenda no Google. No seu celular. Vai lá e corta o que puder. Mas priorize um tempo para essa campanha. Meus amados irmãos. Em último lugar. Eu quero responder a pergunta. Por que eu deveria fazer isso que você está me dizendo pastor? Por que eu deveria fazê-lo? O que Deus quer? Ele quer a sua vida completa. Todas as partes eu sei. O que é preciso? É preciso ter disciplina. Mudar os hábitos. Mas agora a pergunta é. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu devo me esforçar para crescer espiritualmente? Por que eu devo abandonar algumas coisas para criar tempo para Deus em minha vida? Por que eu tenho que criar espaço para Deus na minha história? Bem, há muitos benefícios. E podemos passar o resto da noite falando dos benefícios. Benefícios imediatos. E benefícios pela eternidade. Mas eu quero te dar uma resposta muito simples. Você deveria dar o seu melhor. Dar o seu tudo para Deus. E priorizar a sua vida espiritual nesses 40 dias. Por causa da cruz. Como assim pastor? O filho de Deus. Veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo. Ele ensinou. Ele amou. Ele mostrou o caminho. Mas um dia. Ele tomou a decisão mais importante de toda a sua trajetória na terra. Foi o dia em que ele se colocou na cruz por você. Na cruz. Ele pagou o preço pelo seu pecado. E tudo na vida tem preço. Tudo tem preço na vida. Se eu dou um grito com alguém. Tem um preço. Se eu falo um não para alguém. Isso tem um preço. Se eu falto a um lugar. Tem um preço. Se eu chego atrasado. Tem um preço. Tudo tem um preço. Um dia. Ele se entregou completamente. Quando ele pede para você se entregar completamente a ele. Não é porque ele é um fanfarrão. Que quer tudo. É porque um dia ele ensinou isso. Ele se entregou completamente. Ele foi para a cruz. E ele pagou o preço em nosso lugar. E 2 Coríntios 5, 15 diz. E ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem. Já não vivam mais para si mesmos. Mas por aquele que por eles morreu. E ressuscitou. Olha isso. E ele morreu por todos. Para que aqueles que vivem. Já não vivam mais para si mesmos. Não é por seu umbigo não. Mas por aquele que por eles morreu. E ressuscitou. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Alguns aqui já confiam nele. Reconhecem esse fato. Outros talvez estão aqui. Mas ainda não vivem essa verdade. Cada um de nós. Seja lá pelo que você esteja passando. Estão passando agora. Saiba que ele morreu por você. Ele foi para a cruz em seu lugar. Ali ele venceu a morte. E se ele venceu a morte. Ele venceu tudo. Porque nada é mais forte que a morte. Ele venceu a doença. Ele venceu o desespero. Ele venceu a insensatez. Ele venceu a loucura. Ele venceu a morte. Na cruz. Na cruz. Cristo lhe garantiu. Tudo o que você precisa. Para a sua felicidade. Você deveria investir. 40 dias. Do melhor da sua vida. Por quê? Por causa da cruz. Por causa do sacrifício de Jesus. Ele nos conhece melhor. Do que nós mesmos. Ele sabe o que você não sabe pedir. Tem coisa que você não sabe pedir. Tem coisa que você não sabe falar. Romanos 12,1. Nós lemos. Portanto, irmãos. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Que vocês ofereçam seus corpos. Como sacrifício vivo. Santo. E agradável a Deus. Sabe por quê? Que ele merece isso. Porque se não fosse por ele. Você não tinha futuro. Você podia estar ganhando dinheiro. Você podia estar avançando. Você podia estar casando com uma menina bacana. Um cara legal. Você podia estar prosperando. Mas sem a cruz. Você não tem futuro. Porque um dia você vai morrer. Os seus carros não vão salvar você da morte. Seus apartamentos não vão salvar você da morte. Seus diplomas. Não vão dar para você uma argumentação. Dizendo. Olha, morte. Não vai dar para chegar agora. Que eu estou estudando. Você não teria futuro. Você ia galgar, 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 galgar. Avançar, avançar, avançar. Mas ia perder tudo. Porque quem não tem a vida eterna. Perdeu tudo. Eu quero que você tenha muitas coisas na terra. Que você tenha uma roupa boa. Que você possa comer uma comida boa. Uma comida saudável. Que você possa ter amigos. Que você possa relacionar. Que você possa passear com pessoas legais. Que você possa empreender alguma coisa. Se sentir útil alguma coisa. Mas tudo acabaria. Se não fosse a cruz. Sabe o melhor da nossa vida? Quando a gente tem Cristo na vida da gente. É que você sabe. Que tudo que você faz na vida. Um jogador de futebol. Um pedreiro. Um manicure. Um engenheiro. Não importa. Você faz testemunhando Jesus. Revelando Jesus. Abençoando pessoas. Pelo amor de Jesus. Que flui através de você. E você sabe. Que independente da sua atividade na terra. Você está ajudando pessoas. A estar com você na eternidade. Ou seja. Tudo que você produz. Em Jesus. Não acaba com a sua morte. Te acompanha. Porque quem fez o caminho da garantia. Para isso. Foi a cruz. A cruz garante. Que tudo que eu invisto no reino de Deus. Eu levo comigo. Lá nas pirâmides. Eles colocavam comida. Eles colocavam diamantes. Eles colocavam pedra preciosa. Eles colocavam ouro. Eles colocavam roupas bonitas. Para que um faraó. Quando reencarnasse. Tivesse prosperidade. Os ladrões foram lá. Saquearam as pirâmides. Roubaram tudo. Milhões e milhões e milhões. De dólares. Em roupas. Peças. E coisas preciosas. Pois é. Não dá para ser nesse mundo. A nossa maior garantia. O nosso maior investimento. Mas quando a gente investe. Nas coisas de Deus. Pela cruz. Não tem ladrão para roubar. Não tem ninguém para saquear. Não tem situação para dissipar. É Deus que chancela. É um seguro melhor que Sul-América. Por seguro. Bradesco. E qualquer um outro. É um seguro. Que nem o diabo pode arrancar. É o seguro da fé. Na fé do Salvador. Graça de Deus sobre a sua vida. A bênção do céu sobre a sua vida. Esperança do céu sobre a sua vida. Coração cheio de Deus. É a minha oração. Vamos orar? Senhor Deus. Muito obrigado por mais um programa Tempo de Atitude. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Que o Senhor esteja orientando. Esse meu querido. Que o Senhor possa estar falando com ele. Que o Senhor possa estar arrancando da vida dele. O que não vale a pena. O que não traz paz. O que não traz coração feliz. O que não traz esperança. Coloca a tua paz. A tua bênção sobre esses corações Senhor. É a minha oração. No nome de Cristo Jesus. Amém. Fique agora com a palavra direta. E o tema é correria. A palavra direta de hoje é sobre o tema correria. Você tem corrido muito? Como é que está a tua vida? Às vezes eu tenho a sensação de que a gente precisaria talvez de uma semana a cada dia. Para fazer tanta coisa que a gente tem para fazer. Parece que as horas são poucas. Parece que a gente até muitas vezes é incapaz. Que a gente é improdutivo. A sensação é desesperadora. Parece que a gente em alguns momentos não fez nada. Não fez nada. Passou o dia inteiro e não fez nada. E bate uma sensação de terror. Fala meu Deus. Quando que eu vou ser produtivo? Quando que eu vou conseguir dar conta das minhas coisas? Quando que eu vou poder andar na frente e não andar atrás? Das minhas necessidades. Das minhas urgências. A correria tem tomado o coração das pessoas. E aí a gente começa a ter uma sociedade aonde um monte de jovens com problemas de coração. Uma sociedade aonde um monte de gente jovem está tendo problema de gente mais idosa. Problemas graves tanto no aspecto físico como no aspecto emocional. O que tem hoje de criança com depressão, aí você vai ver, é o estresse. É aula em inglês, balé, academia e cumom. E a criança está no estresse, nada não brinca. Não tem nem tempo para brincar. E muitos estão tão apegados a essa coisa chamada assim, celular, né? O smartphone, que eles ficam o tempo inteiro conectados. E alguns ficam conectados lendo, outros ficam conectados jogando. E a cabeça não descansa. E a gente fica num corre, corre danado da vida. E o tempo que tem para descansar, não descansa. E isso tem gerado tantos problemas físicos, emocionais e até mesmo espirituais. Eu queria ler para você um texto de Mateus capítulo 6, versículo 27. Estou lendo aqui na nova versão internacional. E Jesus vai dizer assim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? O que Jesus está dizendo? Está dizendo que sua preocupação não faz o seu tempo se avolumar. Não faz a sua produtividade aumentar. Sua preocupação não faz com que o tempo se encaixe ao que você precisa para que você faça o que tem que ser feito. O que o texto está dizendo é que nós não temos a menor condição, a menor condição de aumentar um minuto sequer na nossa vida. Portanto, nós precisamos de algumas atitudes, alguns posicionamentos diante dos nossos dias. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso planejar o meu dia. Planejar o meu dia para fazer tudo, pastor? Tudo que eu tenho para fazer no dia? Não. Para fazer tudo, não. Porque ninguém vai fazer tudo. É tanta coisa que surge, que ninguém vai fazer tudo. É tanta coisa que surge e tão menos tempo que se tem. Por quê? Porque é tanta coisa, é tanto WhatsApp para responder, o trânsito é tão grande. Para ir de um lugar para outro, não pode ir pelo caminho mais curto, que é perigoso, tem que ir por um outro caminho mais longo, mas que é mais seguro. A perda de tempo é tão grande, que a gente não tem como realmente fazer tudo. Mas por que eu me planejo então, pastor? Se planeja para fazer o que é prioritário. Se planeja para fazer o que é mais importante. Eu tenho pedras grandes, pedras pequenas. Se eu botar as pedras grandes no vaso, as pedras pequenas, quando eu jogar, elas vão se encaixando entre as pedras grandes. Mas se eu encher de pedras pequenas, num vaso, quando eu for botar a pedra grande, ela não entra. Porque as pedras pequenas já ocuparam todo o espaço do vaso. Então, eu preciso entender que as pedras grandes precisam entrar primeiro. Segunda coisa que eu preciso fazer. Eu preciso buscar a ajuda de pessoas que possam me ajudar a fazer o que eu tenho que fazer. Nem tudo que eu preciso fazer, eu mesmo tenho que fazer. Eu preciso, às vezes, ir num lugar buscar alguma coisa. Alguém pode ir por mim. Eu preciso ir num lugar para poder pegar alguma coisa. Eu posso pedir um mototáxi para ir lá para mim. Eu posso até pagar uma pessoa para ir lá para mim e vai sair mais barato pagar uma pessoa para ir lá para mim do que o combustível, do que o estacionamento que eu vou pagar, um lanche que eu vou fazer porque o lugar é longe, e mais o meu tempo, porque o seu tempo é dinheiro. O seu tempo tem um valor. Qual é a terceira coisa que eu tenho que fazer? A terceira coisa que eu tenho que fazer é entender que eu não sou o Superman, não sou o Incrível Hulk, não sou o Batman, não sou o Homem de Ferro, não sou o super-herói. Eu sou limitado. Eu tenho que aprender que eu não consigo fazer tudo. Então, eu preciso falar não. Eu preciso aprender a falar não. Você pode fazer isso? Puxa, eu queria, mas eu não posso. Porque eu já tenho isso, isso e isso. Eu tenho que saber dimensionar o meu tempo e dimensionar o que eu posso fazer, o que eu dou conta de fazer. Eu preciso aprender o valor de um não. Um não hoje com a carinha vermelha evita uma cara roxa amanhã, tensa, nervosa, por não conseguir fazer alguma coisa. Então, é muito importante que a gente tenha esse critério, esse critério na nossa vida. Mas tem um quarto critério muito importante que você precisa na sua vida. você precisa descansar em Deus. Descansar em Deus. Para descansar em Deus, você precisa que a primeira pedra grande que você botou no vaso seja o seu tempo com Deus. Se você tira tempo com Deus em oração, em leitura da Bíblia, ah, pastor, simples assim, simples assim, lê a Bíblia e orar. Se você fizer isso, ah, pastor, bota música também. Pode botar música também. Bota a música gostosa lá, né? Então, o ambiente fica gostoso. Você sente a presença de Deus. Você precisa descansar em Deus. Senão, a sua ansiedade faz você fazer mal feito. Faz você se precipitar. Existe um custo de refazer uma coisa. Tudo que é mal feito envolve retrabalho, refazer. Quando o camarada vai fazer um banheiro, se ele não fizer o descaimento direito lá, ele faz mais rápido. Só que a água vai ficar empossada, não vai correr para o ralho. Então, um detalhe, um detalhe. Ele não botou um nível para ver que houve um descaimento. Ele não fez uma coisa simples que envolveria minutos. E agora, ele vai ter que quebrar aquele piso todo. Vai ter que gastar mais um piso. Vai ter que alinhar de novo. E aí, o que ele não fez na primeira vez, ele vai fazer agora, mas com custo. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, quando Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ao que seja a sua vida, ele está dizendo, confie em mim, parem de se inquietar, deixem ansiedade. No versículo 34 de Mateus 6, Jesus vai dizer, basta a cada dia o seu mal. Querido, corra o que dá, o que não dá, paciência. Ou alguém faz para você. Ou então, fica para outro dia. Ou então, contrata alguém para fazer para você. Você não pode querer abraçar o mundo. A sua correria vai te gerar uma doença. Ah, pastor, eu trabalho muito. Eu não tiro férias. Tem três anos. Ah, é? Quando você ficar internado um mês lá no UTI, você vai descansar, ficar tranquilo. Bom? Ah, pastor, está me jogando praga? Eu não estou jogando praga. Eu estou mandando a real para você. A real é que na hora que a saúde pifa, na hora que o emocional vai embora, você para, queira ou não queira. Então, é muito mais salutar, você ir descansando agora. Tempo para todas as coisas, diz a Bíblia. Há tempo para todas as coisas. Tempo de trabalhar, tempo de descansar. Tempo de investir, tempo de colher o que você investiu. descansar no Senhor. Baixa um pouco a velocidade. Não queira ficar rico da noite para o dia, porque a Bíblia diz que aquele que quer ficar rico da noite para o dia, tolo é. Não é você trabalhar que nem um desenganado pelos médicos, só tem hoje para trabalhar, que vai fazer você ficar rico. é a inteligência de saber que para você ganhar dinheiro, para você fazer alguma coisa na vida, você precisa ter saúde. Física, emocional e espiritual. Deixe a correria. Que Deus te abençoe.